Então, fala torcedor pernambucano, fala torcedor alvirubro, torcedor do Timbu, notícias e informações da equipe do Clube Náutico Capibaribe. E a gente já vê aqui no próprio texto, publicado pelo NE45, falando que o Brian participa de treino tático e fica próximo de retorno no Náutico. Notícia muito boa, né? Mas para dar continuidade à informação, peço que o torcedor alvirubro chegue cá, deixe o like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo nosso e deixe o seu comentário. O que você achou a respeito dessa volta, logo logo aí, do jogador Brian. Vamos estar lendo aqui a matéria publicada no NE45, galera? Então, vou estar aqui trazendo a informação aqui com vocês, tá? O texto foi publicado por Cláudio Santana, né? Repórter aí, que cobre o... faz a cobertura do grupo NE45 e a gente vai estar trazendo aqui, né? O lateral direito, o Brian, está próximo de voltar a jogar pelo Náutico. Recuperado de uma lesão no joelho, o jogador participou do treino tático com o restante do elenco nesta quinta-feira, dia 25, na preparação para o jogo contra o América do Natal. Porém, ainda não será na próxima partida que o atleta deve ser relacionado. A expectativa é de que fique logo no banco de reservas no jogo contra o Pouso Alegre, dia 3 de junho, às 4h30, no Manduzão, pela Série C. A informação foi divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal. Então, parabéns aí ao repórter Antônio Gabriel, né? Que tem feito a cobertura do clube Náutico Capibaribe, aí pela Rádio Jornal. Aí aqui vem trazer, né? Brian sofreu duas lesões no joelho direito. A primeira foi em setembro de 2021, onde ele passou oito meses fora e retornou em maio de 2022. Contudo, no mesmo mês, apenas após dois jogos, ele teve uma nova contusão no ligamento cruzado do joelho anterior e outra vez precisou ser submetido à cirurgia. Que lamentação, né, galera? O cara chega de lesão, volta todo confiante para jogar e depois, dois jogos depois, leva um novo machucado para fazer uma cirurgia. O lateral está na quinta temporada pelo Náutico. Em 2018, ele atuou em 13 jogos, né? Marcou um gol. Brian voltou ao clube em 2020 e fez 68 jogos, 4 gols anotados, além de uma assistência. O atleta ganhou mais destaque com a camisa Alvihubra quando atuou pela lateral esquerda em 2021. Conquistando, inclusive, o título do Campeonato Pernambucano sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, Brian também joga como punta. Então, essas são as informações aqui do Clube Náutico Capibarib, né? Onde fala a respeito do jogador Brian, né? Que está voltando aí, deu uma lesão para poder dar alegria ao torcedor Alvihubra, para poder vestir logo essa camisa do Timbu. Ajudando a equipe, sim, nessa jornada, batalhando aí para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Então, é uma notícia muito importante, galera. Espero que ele tenha muito sucesso nessa nova jornada, voltando aí de lesão. A gente sabe que tem que ter um pouco de paciência com esses atletas que vêm com esse histórico, né? E ter cuidado para que não se machuque de novo, que possa ter uma trajetória muito bem sucedida aí no Clube Náutico Capibarib. E você, torcedor, gostou dessa novidade aí do Clube Náutico Capibarib, onde o jogador Brian está voltando aí de lesão e logo, logo vai poder atuar pelo Clube Náutico? Está dizendo aqui que a partir do dia 3 de junho já é possível, inclusive, que ele fique ali no banco. Pode estar substituindo ali o Vitor Ferraz. Enfim, então a gente fica aqui no aguardo e desejando boa sorte ao atleta para que ele possa, sim, fazer uma grande temporada pela equipe do Clube Náutico Capibarib. Então, essas são as informações do Náutico de hoje, né? Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixe seu comentário. O que você achou a respeito dessa novidade no Clube Náutico Capibarib? Valeu, galera. Fica na paz, fica com Deus. Fui! Fui!